Bom dia, boa tarde e boa noite. Meus amigos, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Mais um vídeo aqui no sítio, graças a meu bom Deus. Deu uma chorradazinha até boa aqui, meus amigos. Parou de chover agora, porque ainda está no voado aqui ainda. Aqui chama no voado, está dando uma chuva escadazinha, uma chuva fina. Isso, passaram tudo animado. Hoje está só riqueza. Só riqueza, minha galega. Só riqueza hoje, chuvinha boa. E é isso aí, meus amigos. Deu uma estiadazinha agora, agora nós vamos dar uma trabalhadazinha aqui. Crede já fez uma colheitazinha já. Um caixinho de banana aqui na nossa região, nós conhecemos por banana maçã. Essa está bem vingadinha, vingou que benze deu. Ainda conhece por banana maçã. Não sei aí na região de vocês. Minha galega já está aqui, caçando aqui as meias aqui para nós começar a trabalhar dela, não é crede? E a colheita, meus amigos, não parou só aqui não. Vamos olhar para vocês aqui, mostrar para vocês aqui. Arrastar a colheita aqui em cima da mesa. Milho seco aqui, olha. Levar para as galinhas. Machixe. Fazer a machichada. Feijão. Feijão. Diz que é bom a gente plantar. De tudo a gente plantar um pouco, meus amigos. De tudo a gente tem, né? Não é porque eu estou colocando a bota errada. Feijão, feijão seco. E crede, meus amigos, olha como é que ela caçou a bota. Ela caçou os contrários. A da perna direita. Não, não está certa. Ela colocou na esquerda, a da esquerda colocou na direita. Errada, errada para eu. Putz, que bagunça. E é isso aí, meus amigos. E não parou por aqui não, viu? Como vocês viram aqui, olha. Os machiches, para a machichada. O feijão, fazer a feijoada. Fazer o feijão tropeiro. E aqui, olha, está as riquezas. Olha para isso aqui, olha. Que é a vitamina da nossa região. A gente ainda conhece por vitamina. A gente já foi ali, já foi a colheita. Duas grandinhas e uma menorzinha. Hoje foi o dia de colheita, não é, Credi? Isso aí. Teve a colheita, agora vamos trabalhar, não é? Aqui tem um restinho de feijão, meus amigos. Feijão de rugueiro já aqui para plantar. Uma escada de milho. Nós plantamos ali já uma boladinha de milho. E agora a gente vai fazer o quê? Primeira colheita do sítio. Primeira do sítio, batata doce. E o menino de vó vai deixar a vó? O menino de vó vai deixar a vó? Olha aí, meus amigos. Aqui, olha. Mais milho seco aqui para as galinhas também, olha. Só aquele milho. Milho seco para... De vulgar para levar para as galinhas. Aqui, olha. Tem uma pranquinha para plantar aqui. Oi? Tem uma pranquinha até para plantar aqui, né? Acho que vou plantar ela por aqui. É. Não sei, eu não trouxe essa pranquinha de gamileira. A planta, eu vou plantar ela por aqui. Ela vai ficar boa por aqui. É pranquinha, mas já vem. Ela vai plantar em canteirinho. Fazer uns canteirinhos para plantar ela, né? Gresso por igual. Queria dar uma... Fazer um canteirinho para plantar ela, né? É. Dá para plantar outra aqui do lado de cá, olha. Aqui próximo do sossego aqui. Acima da... Porque aí é muito seco. Da espada. Espada de Jorge. Então está aqui. Eu acho que estou mais chato. O jardim da Rosa e Crê de Tavares. E essa plantinha bonitinha, né? Crê? Já colocou uma... Essa branquinha, né? Colocou um caixinho já. Comprou um passeio mesmo. Que mesmo. A carreirinha dela. É. Ficou legal. Aproveitar que está chovendo, né? É isso aí. É essa molhadinha aqui. Que durava aqui. A cenoura riou. A verdade é que a riou da chuva. Foi bem. Pronto é isso aí, meus amigos. Crê de já... Pronto já aqui as plantinhas. E agora eu vou pegar aqui a minha enxada da produção. Que Crê de vai dar uma trabalhada ali. Eu vou fazer uns... Os canteiros ali já para plantar as ramas, né? Deixar as ramas. Já tudo plantada já. Eu vou pegar aqui a enxada da produção. E vamos lá, né? Cortar o galho do cajueiro. Está muito baixinho. Eu vou pegar ele. Tem até um peixe de martela miúdo ali, acho. Ele vai crescendo. A gente vai pegar uns galhos de baixo, né? É. Fora muito não, né? Para ele... Quando botar caju, está bem baixinho. Tem até um peixe de maracujá aqui. Subi nela. Eu acredito que ele vai... E é isso aí, meus amigos. Aqui está as nossas plantações. Corta muito. Cenoura. Tem até uma cenourinha já de fora. E é isso aí. O crente já está aqui dando grau aqui nas batatas doces. Vai começar a arrancar naquela lá de cima que é a mais velha, né? É. Nossa primeira planta. O peixe de amendoim está pegou. Está tudo pegadozinho, ó. É. O peixe de amendoim. Trazer mais sementes para plantar esse canteiro todinho de amendoim. É isso aí, meus amigos. O crente já chegou aqui, ó. No canteiro já aqui. Ela vai ver como se encontra essa batata, né? Porque ela está com mais de 3 meses, né, crente? Eu acredito. Essa batata foi a que lucidava a rocha que plantou essa batata. Eu acredito que ela passou no tempo. Mas elas estão novas, né? Ah, que mal. Eu acredito que não deu batata, não. Olha pra aí. Eu vou encher aqui o leirão, mas eu acredito que não deu batata, não, Luciano. Olha, parece ser um, ó. Você não botou batata até agora, meu amor? Não bota mais, não. Bota... Não. Hum? Porra! Você não falou quando ela está boa, ela flora, hein? Não era linda, não? Não, mas quando ela plantava, só estava boa quando florava. Olha o cacho. É, olha o cachinho aí. É quase vermelha essa daí, né, crente? É quase vermelha? É vermelha, não? Não é vermelha, não é vermelha? Não é vermelha, não é vermelha, não, né? Vamos ver, né? O que é que a gente vai conseguir aqui, né? Nesse leirão de batata. Ok. Quando não quiser perder a rama, né? Você vai arrancando, botando a rama, né? É. Cobrando de terra, né? É. Mas já que a gente vai plantar novamente agora, né? Uhum. Aí eu vou fazer logo o que? Vou logo retirar. Né? Ó. Retirar a rama depois. Vou cessar o leirão novamente, mas a batata tá... Vai ser o leirão todo indo pra dar um cozinhado. É. Acho que a batata não é muito boa do carrego, não. Passando um rabanete, ó. Primeira colheita de batata doce, né? No sítio. É isso aí, viu? Nossa, primeira colheita de batata doce. E o acidente ocorreu? Ó. E o menino de vó vai deixar a vó? Vai deixar a vó? E o menino de vó vai deixar a vó? Tá quanto do leirão essa rama? Ah, vai dar um bocado de canteiro, viu? Vai dar uns seis canteiros desse tamanho. Será? Vai. A coisa que a gente faz assim. Senta quando ela é tão pequena, não tá? Tá. Você quer que eu tire tudo? Ou deixa? Eu acho que é melhor a gente cavar só esse, né? Tão pequena. Tá. Eu não vou cavar tudo, não. É. Vou cavar só. Tá desse. Tão cozido. Nossa, feda. Tá muito menina minha, olha. Aqui é a porra muito corfinha, né? Tá. Nossa mesmo, né? É grande e pequena, né? Uhum. Não cresce tudo por igual. Tá. Dizem que as melhores fraganças estão no menor frasco. Ouviu falar, Luciano? Com certeza. As melhores fraganças estão nos menores frascos. Olha. 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 E esse aí, meus amigos. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Agora tá descobrindo umas maiores. Mais grossinhas. Mostrando aqui pra vocês agora a quantidadezinha da batata que deu aqui, ó. Esse canteirozinho. Deu pouca coisa, né? Credito. Pelo tamanho do canteiro, né? Ele não carregou bem, não, né? Também já plantou no verão essas... Ela pode ter atrasado o modo sol também, né? É. Pode ser, né? É. Tudo isso é uma hipótese, né? Perito de sol, né? É. Porque a terra aqui é boa. Mas a terrinha é fofa, né? É. É um negócio que ela não carregou bem, ó. Tem pé que só tem uma só. Eita. Agora bonitinha. Olha. Não cresceram muito, não. Não tá no perigo dela pra ver, né? É. O tempo dela, que é o tempo da chuva. Minha mãe tinha plantado a batata no meio de maio. É isso aí, amiga. Finalizei, né? Cris, dava o leirão. Agora a gente vai fazer novamente pra plantar, né? É. Deixar ele plantadozinho novamente. Já dei um começo por aqui já, meus amigos. Já deu bastante semente. Já dei um começozinho aqui já com a minchada da produção, ó. É isso aí. E agora juntei ali um leirão dois em um, né, Cris? É. Ele era dividido ali, meus amigos. Eu dei o grau ali e vai fazer um só. Até lá embaixo agora. Fazer um canteiro só aqui pra plantar aqui, ó. Essas ramas de batata, deixar tudo plantadazinha. Mas dá um cozinhadinho bom, não dá? Poxa, ô que dá, né? Dá um cozinhado bom. Dá um cozido? Dá pra umas 10 pessoas comer. Coitabão demais. Levar uns 5 quilos pra lucidar, ó. Dá 5 quilos? Rapaz, dá pra 10 pessoas, não dá 5 quilos. Cada uma pessoa tem que comer 1 quilo. E batata ela encha muito. 3 batatinhas dá 1 quilo. Batata encha muito na barriga. É isso aí, meus amigos. E até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o serviço concluído. Nós vamos ajeitar aqui o canteirozinho aqui ainda. Deixar ele no grau. Picotar e cortar. Dar arrumadazinha nele. Picar aqui bem picadazinha as ramas. E deixar tudo plantadazinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o serviço todo concluído, meus amigos. Não ceda aí não. Continue a sentar de um seu sofá. Assista até o final. Deixe seu comentário. E ativa o sininho, meus amigos. Ativa o sininho. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos juntos, viu? Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. O creio já começou aqui a picotar as sementes, né? Maniva. As raminhas. Nem tu fala. Tem que ser na produção. É isso aí. Até daqui a pouco, meus amigos. Pronto aí. Tá a Luciana aqui. Dando uma arrumada no leirão da batata, né? No canteiro. Não chama leirão de chamar canteiro, né? Tá aqui, ó. Vai ficar um canteiro grande agora, ó. Ó. E aqui tá a rama que eu picotei aqui, ó. A rama da batata, gente. Aqui, né? Picotei um bocado ali. E ali tá na... Ali tá a nossa coelhita, ali, ó. Ó. Tem mais esse bocado aqui, ó. Picotado, né? Da rama. Que a gente arrancou aqui do leirão, né? Vocês viram, né? Aí a gente agora vai pegar a rama. E aí a gente arrancou, né? Picotou e vai plantar novamente. É isso aí, Luciano. É isso aí. Ó. Tá ficando bonito, viu? O canteiro que ele tá fazendo ali, ó. Tá ficando bem bonitão. A gente fazia canteiro. Mãe mandava a gente fazer, mas a gente fazia pequeno. Canteirinho pequeno. E o menino de vó vai deixar a vovó. Vai deixar a vovó. E o menino de vó vai deixar a vovó. Vai deixar a vovó. E vai deixar a vovó. Que chatice. Para com isso. Oxe. Só um negócio pra... É isso aí, meus amigos. Finalizei aqui o... O canteiro. O creio de agora já começou pra plantar já, ó. Não é minha, Galega? É isso aí. Uma plantada aqui na... Na batata, ó. Batata doce. Ui. Eu tô chato, da hora, viu? É, né? Oxe. Pelo rosto da pessoa. Por isso que a pessoa fez cocô. Ui. Ui. Mas eu não fiz cocô, gente. O que é cocô? Mosquito que quer me cheirar mesmo. É. Porque você tá cheirosa. Hoje todo dia, Luciano, me cheira, viu? É. Porque você tá cheirosa. Esse mosquito é macho. Não é macho, é. É. Mosquito danado. É. É mosquito de vovó, é? Tem deles aqui que é em dúvida, Luciano. A cabeça dele, pra baixo, pra cima, ó. Essa aí é assim. Você vê pelo ui aí. É, isso mesmo. Eu tô aqui. Cadê? É isso mesmo. Aqui. Eu tô aqui sem dúvida aqui, ó. Mostra aqui. Ela tá com dúvida dessa aqui, meus amigos. Mas o ui dele, ele é assim, ó. É assim. Eu vou ui dele, aqui, ó. Ele é assim. Minha mão tá preta já, ó. Tá fazendo ali uma serrinha no coentro. Uma situação. Ó pra aqui, gente. Ó o look da garota. Esse aí, meus amigos. Ela iniciou aqui agora o canteiro aí, ó. O canteiro bastante longo. Ainda falta dar um acabamento lá no final ainda. Eu vou dar um acabamentozinho lá agora. E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. O serviço todo concluídozinho. O leirãozinho todo. O plantadozinho, o canteirozinho. Você não vai me ajudar a plantar, porque o negócio aqui é longo. Eu não vou aguentar. Eu tô aqui pra lhe ajudar, meu amor. Até daqui a pouquinho, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Graças a Deus, finalizamos. Ó aqui o canteirozinho, ó. Todo plantadozinho. E o mosquito continua no rosto de crede. Né, minha galega? E a chuvinha começou agora, meus amigos. Eu tô colocando a mão aqui em cima da câmera pra não molhar. Só riqueza. A chuvinha assim é bom demais você plantar. As suas plantaçõeszinhas. Que ela, no instante, ela pega mais rápido, né? É isso aí, meus amigos. O canteirozinho, ó. Todo plantadozinho. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É o pé de... Aqui é pé de amendoim. Aqui nós tem de tudo. Até amendoim nós tem aqui, meus amigos. Os pés de amendoim. Aqui, ó. Cenoura. Engraçado, meus amigos. Os pés de... De pimenta aqui, ó. Ó o tamanho da pimenta. A pimenta é quase o tamanho do pé da pimenta. Olha o preço aqui, ó. Olha o tamanho da pimenta. E é isso aí, meus amigos. E a garoinha continua aqui. A garoinha que nós chamamos aqui é a chuvinha. Chuva fina. O tempo mudou pra chuva. Só riqueza. E olha os cantos. Olha as músicas. As músicas pro ouvido do Luciano. O tempo mudou pra chuva. E é isso aí, meus amigos. Aqui tá a nossa colheita. Fizemos uma colheitazinha hoje, graças a Deus. Já deixamos o canteirozinho já todo plantadozinho. Aqui pra frente tem mais batata doce plantada, mas estão novas ainda. Deixa passar mais um dia pra nós colher ela. Né, minha galega? E esse quiabo já tá seco, querido? Quiabão grande dá beleza. Mas tem um bom já, ué. Tu usa dois duros. E tem um menorzinho. Esse também, eu acho que esse tá novo. Tá novinho esse. Tô achando ele pequeno. Aí tá certo. Tá sendo assim, sim. E esse aqui tá durinho, rápido. Ele durece rápido. Pronto, se a gente... Demorar tempo pra vir, pra colher ele, ele durece rápido, né? É, nesse outro também tem, né? É, tem um também. Faz o bom de colher. Pronto, e é isso aí, meus amigos. Canteiruzinho todo prontozinho, todo plantadozinho, graças a Deus. Vou agradecendo por aqui. Né, minha galeguinha? É isso aí. E só riqueza. Olha que chuvinha maravilhosa. É. A chuva. A chuva chegou. E é isso aí, meus amigos. E os feijãozinhos já tá todo fulorando, né, você acredita, ó, é. Tá bonito. Bezinha de Deus, hein? Tá fulorando. É, depois daquela guarda que nós deu aqui, né, essa chuvinha agora, ele... Né, vai melhorar 100%. E é isso aí, meus amigos. Vou finalizando por aqui, pra este vídeo não ficar muito longo, né? Agradecendo, primeiramente, a Papai do Céu, né, por tudo que ele tem me concedido, né? Por mais um dia de benção aqui, de vitória aqui no sítio. E agradecendo a cada um dos meus inscritos, né? Ao meu amigo aí, Jerônimo. Amigo do peito aí, irmão em Cristo Jesus. Jerônimo, né, ele mora na cidade do Recife, né, na capital, Pernambucana. Meu amigo Jerônimo, um abraço pra você aí, meu querido. Um abraço aí do Luciano, viu? Que Deus continue sempre lhe abençoando. Você ser sempre esta pessoa maravilhosa que você é, né? Esta pessoa humilde. É isso aí, meu querido. Fique com Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos juntos. E é isso aí, meus amigos. E agradecendo também a cada um dos meus inscritos, né? Tem muitos inscritos aí, né? Agradecendo a cada um de vocês. Um beijão no coração de cada um de vocês. E fique todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. E amanhã nós estaremos juntos mais uma vez. Se assim, Papai do Céu nos permitir. Né, meus amigos? Tchau, tchau. E até amanhã. Um beijão no coração de cada um de vocês. E creio que ia voar ali, ó. Mas então ela está espantando os mosquitos. Aí sim. Tchau, tchau. Aí, aí sim. Agora melhorou.